Olha que impressionante o estoque Armazém Barroco. Se você entrar agora no site armazembarroco.com.br, são 17 endereços, tudo à pronta entrega e no mês das mães, promoções especiais. 60% de conto em toda a linha madeira, 65% de conto na linha fibra e promoções para você aproveitar. Ó, sua mãe mora num apartamento, quer montar uma varanda gourmet, olha que sugestão bacana. Esse modelo aqui é o bistrô 70 de diâmetro, 16 parcelas de R$ 43,75 e a banqueta para acompanhar o modelo quadrada, 16 parcelas de R$ 8,13 cada. Barato demais, né? Uma outra opção, essa versão aqui, olha que bacana. Esse modelo bistrô 50 por 50, 16 parcelas de R$ 43,75 e a banqueta para acompanhar R$ 7,50 cada, 16 parcelas de R$ 7,50. Tudo com desconto, 16 vezes em juros no cartão para você aproveitar. Quer saber lá mais perto? Acesse agora armazenbarroco.com.br.